Fala galera, Reggae no Trânsito, continuamos aqui com a nossa saga, nossa saga relembrando a coletânea Reggae Roots e está demorando um pouquinho para soltar os vídeos, mas demora mas a gente solta, então hoje estou continuando com Reggae Roots volume 5, que para mim é uma das músicas mais lindas da coletânea e quando eu estava na atividade com o DJ aqui pela Night de Belém, essa estava selada na sequência de um cantor que eu gosto muito, gosto muito das músicas dele, estou trazendo aqui então para vocês, fecha aqui o portão, a música do Bobby Andy, Step On The Brother, conhecido como Melody, Ronald Pinheiro, quando chegou aqui pelas nossas terras, legal? Reggae no Trânsito, vamos lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.